Música Gente querida, estamos fazendo o relato da história do cristianismo em ordem cronológica e aqueles que tem acompanhado esta série sabem que para efeitos puramente didáticos por vezes faz-se necessário dar continuidade a um determinado tema para somente então voltar no tempo para a retomada de determinados acontecimentos importantes que precisam ser analisados No momento estamos narrando a história das cruzadas e por isso alguns temas importantes serão aprofundados assim que terminarmos os relatos das cruzadas ou seja, nós falaremos sobre a reconquista espanhola, sobre as ordens mendicantes ou seja, falaremos sobre Pedro Valdo, São Francisco de Assis, São Domingos sobre toda a atividade teológica ocorrida no período das cruzadas através de grandes nomes como Anselmo de Canterbury, São Boaventura, São Tomás de Aquino eu estou deixando isso claro porque nesse vídeo falaremos sobre muitos temas importantes além de falar também sobre as principais seitas que levaram a igreja católica a criar a inquisição que era um grupo de instituições dentro do seu sistema jurídico cujo objetivo era combater as seitas heréticas, principalmente a dos cátaros vocês verão que os cátaros e muitas outras seitas que se juntaram a eles eram heréticos sem sombra de dúvidas no entanto, os valdenses não eram isso vai ficar claro quando falarmos sobre as ordens mendicantes fato é que a inquisição jamais expressou a verdadeira fé cristã cuja base está no amor a Deus e ao próximo a história das cruzadas nos mostra a vulnerabilidade dos povos do clero, dos cruzados, dos papas, enfim do próprio ser humano que na busca pelos seus próprios interesses é capaz de cometer as maiores atrocidades em nome de um cristianismo sem Cristo se você tem acompanhado os vídeos dessa série certamente você já se emocionou com o testemunho de grandes homens que expressaram o verdadeiro amor a Cristo e da mesma forma você já se decepcionou com as atitudes vergonhosas de muitos homens incluindo os da própria liderança da igreja tudo isso é necessário para que tenhamos uma real visão do que é o verdadeiro e o falso cristianismo e de como chegamos até aqui na ocasião em que os cruzados invadiram a Grécia para conquistar Constantinopla os flagelos mais cruéis desolavam o Egito e a Síria o Nilo abaixando suas águas além do nível costumeiro deixou de inundar as margens e de fecundá-las para as colheitas quando a caristia começou a se fazer sentir o povo foi obrigado a se alimentar da erva dos campos e do feno dos animais viam-se os pobres profanar os sepulcros para pegar os despojos dos cadáveres depois que o flagelo se tornou mais geral então a população das cidades e dos campos como se tivesse sido perseguida por um inimigo impiedoso fugiu em desordem errando ao acaso de cidade em cidade de aldeia em aldeia encontrando por toda parte o mal que queria evitar em todos os lugares habitados não se podia dar um passo sem se deparar com um cadáver ou algum infeliz a ponto de expirar o que era porém ainda muito mais espantoso nessa calamidade é que a necessidade de viver fazia cometer os maiores crimes e tornava todos os homens inimigos uns dos outros nos primeiros tempos viam-se com horror os que se nutriam de carne humana os homens atormentados pela fome que não poupava mais nem aos ricos nem aos pobres não mais se incomodavam com a piedade a vergonha o remorso nem se continham pelo respeito às leis nem pelo temor dos suplícios puseram-se então a se devorar mutuamente como animais ferozes no Cairo trinta mulheres num só dia morreram na fogueira acusadas de ter matado e comido crianças os fatos bárbaros e monstruosos que aconteceram nessa ocasião foram terríveis além da fome o povo sofria com uma grande peste que assolava a região a capital do Egito no espaço de alguns meses realizou um milhão e cem mil funerais por fim não se podia mais enterrar os mortos contentavam-se em atirá-los para fora das muralhas a mesma mortalidade se fez sentir nas cidades de Damieta de Cous conhecida como Cuxi ou Etiópia e de Alexandria foi na época das cementeiras que a peste duplicou suas desgraças os que semeavam morreram antes da colheita as aldeias estavam desertas cadáveres cadáveres boiavam no Nilo e de todas as partes viam-se montes de esqueletos humanos o Egito perdeu mais de um milhão de habitantes a carestia e a peste fizeram-se sentir até na Síria e não pouparam nem as cidades cristãs nem as muçulmanas desde as margens do Mar Morto até o Oronte e o Eufrates todas as regiões só apresentavam cenas de luto e de dor de desolação e de miséria como se a cólera do céu não estivesse ainda satisfeita não tardou a se manifestar um terceiro flagelo não menos terrível que os outros as cidades e as províncias não abaladas pela carestia e pela peste foram destruídas por um violento terremoto a elevação do mar e a agitação das águas fizeram com que os navios fossem atirados para a terra uma grande quantidade de peixe fosse jogada para as praias o cume do Líbano abriu-se e abalou-se em vários lugares os povos da Mesopotâmia da Síria e do Egito imaginaram ser o terremoto que deveria preceder o fim do mundo e o juízo final muitos lugares habitados desapareceram completamente uma grande multidão de homens pereceu as fortalezas de Aná e de Baalbek foram destruídas na cidade de Naplusa ficou de pé somente a rua dos samaritanos Damasco viu ruir seus mais belos edifícios a cidade de Tiro conservou apenas algumas casas das muralhas de Tolemaida e de Trípoli restavam apenas montes de ruínas os abalos fizeram-se sentir com menos violência no território de Jerusalém e nessa calamidade geral cristãos e muçulmanos reuniram-se para agradecer ao céu o ter poupado em sua cólera a cidade dos profetas e dos milagres tão grandes desgraças deveriam ter feito respeitar os tratados concluídos entre os barões da Palestina e os muçulmanos no entanto na quarta cruzada o Papa Inocencio III havia aconselhado os guerreiros cristãos a se aproveitarem de todas essas desgraças para invadir as províncias muçulmanas da Síria e do Egito porém se o conselho do Papa tivesse sido seguido se o exército cristão vindo de Veneza tivesse dirigido sua marcha para as regiões devastadas pela peste e pela carestia muito provavelmente todos vencedores e vencidos teriam perecido o rei de Jerusalém Amauri dava aos seus barões o exemplo da sabedoria e da resignação evangélicas as três ordens militares que tinham esgotado seus tesouros para manter os soldados e os cavaleiros no tempo da carestia rogavam com suas cartas e seus enviados a caridade dos fiéis do ocidente trataram de reconstruir as cidades que tinham sido destruídas pelo terremoto as somas recolhidas por Fouquet de Neuil pregador da última cruzada foram empregadas em restaurar as muralhas de Tulemaida como os cristãos não tinham operários fizeram trabalhar os prisioneiros muçulmanos a trégua concluída com os muçulmanos ainda subsistia mas cada dia surgiam novas pretensões e questões seguidas muitas vezes de alguma hostilidade uma grande confusão reinava entre as colônias cristãs e entre as potências muçulmanas não se travavam grandes batalhas mas tentavam-se incursões em território inimigo atacavam-se as cidades e saqueavam-se os campos no meio dessas desordens Amauri o rei de Jerusalém caiu doente e veio a falecer assim o cetro do reino de Jerusalém ficou de novo nas mãos de Isabel que não tinha nem dotes nem habilidades necessárias para governar os estados cristãos que se encontravam com muitos problemas por causa das frequentes guerras entre si que levaram os turcos a se envolverem nas questões dos cristãos e a se aproveitarem para devastar o território de Antioquia os estados cristãos da Síria não recebiam mais socorros do ocidente e os guerreiros da Europa acostumados a ver com sangue frio os perigos da guerra não se sentiam com bastante coragem para enfrentar a peste e a carestia um grande número de varões e de cavaleiros da Palestina tinham também abandonado uma terra há tanto tempo devastada para se dirigirem uns a Constantinopla outro às províncias do ocidente o papa Inocêncio terceiro que tinha até então feito inúteis esforços para a libertação dos santos lugares e que não se consolava de ter visto dissipar-se o fruto de grandes exércitos cristãos na conquista da Grécia não renunciou à execução de seus vastos designos desde o começo do seu pontificado ele mostrava aos povos cristãos a terra santa como o caminho e a estrada da salvação todos os que lhe vinham confessar seus grandes pecados só poderiam espiar seus crimes atravessando o mar para combater contra os muçulmanos um cavaleiro de nome Roberto tinha escandalizado a toda a corte de Roma confessando em altas vozes que sendo prisioneiro no Egito durante a carestia tinha matado a mulher e a filha para comer-lhes a carne o Papa impôs a Roberto as penitências mais rigorosas e ordenou-lhe para completar a expiação de tão grande crime passar três anos em visita aos santos lugares Inocência III procurava assim manter nos corações a devoção à peregrinação que tinha dado origem às cruzadas e podia ainda reanimar o zelo e o ardor das guerras santas ao demonstrar que não havia crime para o qual Deus não abrisse os tesouros de sua misericórdia quando se enfrentavam os perigos de uma viagem além mar os estados cristãos da Síria a cada dia caminhavam para a decadência e Isabel que reinava após a morte de Amauri morreu pouco tempo depois do esposo e de seu filho que também falecera assim o reino de Jerusalém tornava-se herança de uma jovem princesa filha de Isabel e de Conrado marquês de Tiro os barões e os senhores que haviam ficado na Síria decidiram escolher o esposo para a jovem rainha de Jerusalém e se dirigiram ao rei da França Felipe Augusto para que lhe desse um cavaleiro ou um barão que pudesse salvar o que restava do infeliz reino de Jerusalém além de conservar a paz no reino de Jerusalém isso despertaria na Europa o espírito da cavalaria e o interesse pela causa dos cristãos no oriente entre os senhores de sua corte Felipe Augusto designou João de Brienne muito famoso por sua bravura e por seus feitos João de Brienne cheio de confiança na causa que ia defender prometeu aos embaixadores da Palestina que os seguiria à frente de um exército essa promessa reanimou a coragem abatida dos cristãos e como acontece muitas vezes em tempos de desgraça os cristãos passaram do desespero para novas esperanças assim foi anunciado por toda parte que uma cruzada formidável se estava preparando e que os mais poderosos monarcas do ocidente participariam a fama desse exército organizado na Europa lançou o terror entre os infiéis Malek Adel que depois da morte de Malek Aziz reinava na Síria e no Egito teve receio dos cristãos e como a trégua feita com os francos estava para terminar ele propôs renová-la oferecendo dez castelos ou fortalezas como penhor de sua palavra e de seu amor pela paz essa proposta deveria ter sido aceita pelos cristãos da Palestina mas a esperança dos socorros do ocidente tinha banido do conselho dos barões e dos cavaleiros todo o espírito de moderação e de previdência os mais sensatos dos guerreiros cristãos como o grão mestre da ordem de São João eram de opinião que se deveria prolongar a trégua eles lembravam que muitas vezes o ocidente tinha prometido socorros à terra santa e esses socorros jamais tinham chegado que na última cruzada um grande exército esperado na Palestina tinha dirigido sua marcha para Constantinopla eles acrescentavam que não era prudente tentar a sorte nos combates baseados na palavra de uma vã promessa pois o que estava em jogo era a salvação ou a ruína dos cristãos do oriente eles estavam cheios de razão mas como os hospitalários eram a favor da trégua os templários declararam-se a favor da guerra esse era o espírito dos guerreiros cristãos que a prudência a moderação e todas as virtudes da paz foram desprezadas a assembleia dos cavaleiros e dos barões recusou prolongar a trégua feita com os turcos quando João de Briente chegou a Tolemaida ele levava apenas 300 cavaleiros para defender seu reino a riqueza levada por ele foi de apenas 80 mil libras das quais a metade foi dada pelo rei da França e a outra metade dada pelos romanos a pedido do papa apesar disso ele foi recebido como um libertador seu casamento foi celebrado mas como a trégua ia expirar os turcos tomaram as armas e vieram perturbar as festas da coroação Malek Adel entrou na Palestina à frente de um exército eles sitiaram Trípoli e ameaçaram Tolemaida João de Briente mostrou a força de um verdadeiro rei mas o seu pequeno exército foi alvo do desânimo diante da presença da multidão do exército inimigo os que haviam sido a favor da guerra não tiveram nem a força nem a coragem para enfrentar os ataques inimigos a maior parte dos cavaleiros franceses que tinha acompanhado o novo rei abandonou o reino e voltou para a Europa João de Briente só tinha a cidade de Tolemaida e não tinha nenhum exército para defendê-la embaixadores foram mandados a Roma para comunicar ao Papa os perigos dos estados cristãos na Ásia e para implorar de novo o auxílio dos príncipes da Europa e principalmente dos cavaleiros franceses porém as guerras religiosas que agitavam a Europa não permitiam a França principalmente socorrer as colônias cristãs do Oriente a Europa estava agitada pelas diversas perturbações que abalavam os povos do Ocidente por causa das guerras santas que estavam sendo travadas e por isso a França não tinha condições de socorrer as colônias cristãs do Oriente havia um espírito de independência e de orgulho unido ao amor ao paradoxo e da novidade que acabou gerando as heresias que despedaçaram as entranhas da igreja a mais perigosa de todas as seitas novas era a dos albigenses que tiravam seu nome da cidade de Albi uma comuna francesa da qual eles haviam feito suas primeiras reuniões os albigenses também são chamados de cátaros a palavra cátaro vem do grego catarós e significa puro na verdade a pureza alegada pelo catarismo era pura heresia o catarismo é herdeiro de determinadas seitas gnósticas de caráter dualista que eram extremamente comuns no leste europeu como o bogomilismo acredita-se que o bogomilismo tenha adentrado na Europa Ocidental a partir das rotas comerciais o bogomilismo foi uma seita gnóstica cristã fundada no século X pelo padre bogomil durante o primeiro império búlgaro numa região próxima do que é hoje a Macedônia acredita-se que eles devem sua origem aos paulicianos que foi uma seita gnóstica adocionista e quase maniqueísta o adocionismo é uma heresia que nega a trindade professando que Jesus nasceu humano e tornou-se divino na ocasião do seu batismo ocasião em que teria sido adotado como filho de Deus já o maniqueísmo é uma heresia fundada por maniqueu um filósofo do século III que defende que toda matéria é intrinsecamente má e o espírito intrinsecamente bom assim o termo maniqueísmo passou a ser usado para descrever todas as doutrinas fundamentadas nos dois princípios opostos do bem e do mal ou seja os paulicianos defendiam esses conceitos e alegavam ter origem apostólica pois diziam ter começado a partir das pregações dos apóstolos no entanto não há nenhum registro que comprove isso algumas fontes medievais bizantinas dizem que o termo pauliciano começou a ser usado no terceiro século devido a influência do bispo de Antioquia Paulo de Samosata que foi acusado de heresia por defender ideias adocionistas importante dizer que o pensamento adocionista foi combatido em suas variantes muitas décadas depois nos concílios de Nicea e Constantinopla já vimos tudo isso aqui no entanto a heresia pauliciana continuou existindo e veio a florescer entre 650 e 872 na Armênia e partes orientais do império bizantino como Anatólia e os Balcãs como comprova a história cristã as heresias nunca deixaram de existir e muitas vezes sempre retornam como fruto de um espírito contrário à igreja cristã então as ideias de Paulo de Samosata no terceiro século levaram ao surgimento do bogomilismo e de outras heresias de caráter dualistas que por sua vez ocasionaram o surgimento dos cátaros assim tendo surgido no século X o bogomilismo começou a se difundir já no século XI na região dos Balcãs até a fronteira com Constantinopla sendo fortemente perseguidos pelos soberanos búlgaros e pelos imperadores bizantinos vindo a se espalharem por toda a Europa central e ocidental onde foram alvo da repressão das autoridades católicas portanto as ideias defendidas pelo catarismo tinham sua origem nos paulicianos nos bogomilos e em outras seitas gnósticas que floresciam no ocidente naquela época assim como os bogomilos seguiam as mesmas teorias pregadas pelos paulicianos como a igualdade social e o afastamento dos pobres do domínio do clero e da nobreza tendo surgido como uma resposta a estratificação social ocorrida como resultado da introdução do feudalismo e como uma forma de movimento político opositor ao estado búlgaro e à igreja os cátaros também traziam em si um espírito que se colocava em oposição ao estado e principalmente em oposição à igreja foi na primeira metade do século XI que surgiram pequenos núcleos de cátaros em regiões da França Alemanha e Itália a liderança dos cátaros era protegida por nobres poderosos e também por alguns bispos que se ressentiam da autoridade papal em suas dioceses o primeiro bispo cátaro estabeleceu-se no norte da França por volta do ano 1149 anos mais tarde outros estabeleceram-se em Albi e na Lombardia nos anos seguintes outros bispos foram se instalando na Itália no fim do século XII já havia 11 bispados no total em 1204 o Papa Inocenso III suspendeu a autoridade de alguns desses bispos nomeando legados papais para agir em seu nome então apesar do catarismo ter sido muito comum entre as camadas populares da população principalmente artesãos e mercadores ele também chegou a convencer membros da alta nobreza de Languedoc região no sul da França a principal razão que levou o catarismo a se expandir rapidamente foi exatamente a opulência toda a riqueza e a grande corrupção da igreja que eram questões que geravam inúmeras críticas da sociedade somado a isso o catarismo acreditava que no fim dos tempos todas as almas iriam ser salvas isso contribuiu muito para o crescimento do catarismo o dualismo dos cátaros afirmava que toda a criação vinculada ao mundo material era obra de um deus mal ou satã a um deus bom os cátaros atribuíam apenas o mundo espiritual logo para os cátaros o ideal era o total afastamento das coisas materiais pois segundo sua crença estavam vinculadas ao deus mal isso significa que os cátaros não atribuíam a criação a deus mas acreditavam que o mundo tinha sido criado pelo deus mal ou seja a doutrina cátara acreditava que o mundo material era mal desde a criação e que a restauração do homem acontecia por meio do ascetismo da penitência e comunhão com deus os cátaros acreditavam no celibato condenavam o casamento e a procriação e não comiam carne a exceção era peixe e também não comiam gorduras ovos leite e queijo eles também acreditavam que as almas humanas eram na verdade anjos aprisionados pelo deus mal em corpos humanos consideravam cristo também como um anjo que foi enviado para salvar as almas aprisionadas além disso acreditavam que cristo não se materializou literalmente em corpo humano que seria uma criação do deus mal por fim negavam o velho testamento acusando de ser obra do deus mal ou seja o catarismo era baseado numa interpretação dualista do novo testamento pois recusava o antigo testamento por ser uma crônica da criação do mundo material pelo falso deus também denominado demiurgo eles defendiam a existência de dois princípios supremos o bem e o mal sendo o primeiro o bem o criador dos espíritos e o segundo o da matéria como eu já falei então para eles o mundo era uma plasmação desta dualidade na que vagavam as almas espíritos puros criados pelo deus bom envolvidas nos seus corpos que era uma matéria criada pelo deus mal assim é claro que eles rejeitavam o conceito de inferno já que as almas deveriam se purificar neste mundo através de sucessivas reencarnações até atingir um grau de autoconhecimento que as levaria a visão da divindade escapando do mundo material para o paraíso imaterial e para chegar a esse estado os homens precisavam exercer uma vida assética e contemplativa os que conseguiam viver dessa forma eram denominados perfeitos e considerados uma espécie de herdeiros ou continuadores das práticas dos apóstolos tendo o poder de absorver os pecados através da cerimônia do consolamento que era o único sacramento na religião cátara ou seja havia dois grupos dentro do catarismo os perfeitos e os crentes os perfeitos eram pessoas que já haviam restaurado sua alma e não se misturavam com os crentes mantiam uma vida rígida de ascetismo e procuravam ter uma vida de negação aos bens materiais uma pessoa tornava-se perfeita após receber o sacramento dos cátaros o consolamento os crentes por sua vez eram pessoas que oficialmente não eram consideradas parte da igreja cátara por não terem sido remidas pelo consolamento eles deviam demonstrar respeito pelos perfeitos e se possível confessar seus pecados a eles então como a cada dia aumentava o número daqueles que se opunham à igreja o catarismo foi crescendo crescendo e em suas fileiras havia os valdenses ou pobres de leão que se entregavam a uma pobreza ociosa e desprezavam o clero e acusavam o clero exatamente a viver no luxo e na ociosidade os valdenses tem a sua origem entre os seguidores de Pedro Valdo por voto do ano 1173 em Lyon na França Pedro Valdo é considerado o precursor das ordens mendicantes ele era um rico comerciante que renunciou sua riqueza como sendo um fardo para pregação e estilo de vida apostólico muitos membros da igreja católica seguiram seu exemplo eu falei que na verdade os valdenses não eram uma seita os valdenses viviam pregando o evangelho numa época em que a pregação deveria ser praticada apenas por aqueles que possuíssem cargos eclesiásticos Pedro Valdo havia encomendado de um clérigo uma tradução do novo testamento para o franco provençal uma língua local na época e pregava mesmo sem ser um sacerdote eles lutaram pelo direito de cada fiel ter uma bíblia em sua própria língua traduzir a bíblia naquela época era um crime punido com a pena de morte pois o papa era o principal intérprete das sagradas escrituras e se sentiu ameaçado ao saber que os valdenses consideravam a bíblia como a fonte de toda autoridade eclesiástica como eu já disse no início desse vídeo nós falaremos sobre isso quando acabarmos de relatar a história das cruzadas além dos valdenses havia a seita dos apostólicos que se vangloriavam de ser o único corpo místico de Jesus Cristo e outra seita que surgiu também foi a dos popelicanos que detestavam a eucaristia ou santa ceia detestavam o matrimônio e os outros sacramentos outra seita que se juntou aos albingenses ou cátaros foram os aimeritas cujos chefes anunciavam ao mundo o estabelecimento futuro de um culto puramente espiritual e também negavam a existência do inferno e do paraíso persuadidos de que as consequências do pecado e de toda virtude seriam aplicadas nesta vida terrena a maior parte desses hereges mostrava um grande desprezo pela autoridade da igreja como acontece ainda em nossos dias a diferença é que naquela época a igreja era a primeira de todas as autoridades estas novas heresias foram condenadas em vários concílios e os seus adeptos foram excomungados foi no combate a estas novas heresias principalmente a dos cátaros que surgiu a inquisição a igreja católica no concílio de latrão de 1139 através do papo inocêncio segundo instituiu a figura do inquisidor para investigar desvios da fé e aplicar as penas necessárias contudo somente em 1184 com o papa lúcio terceiro é que surgiu o tribunal da inquisição para investigar e julgar os católicos que atentassem contra a fé as pessoas denunciadas podiam confessar seus crimes receber perdão ou alguma penitência para reparar os erros no entanto quando os condenados insistiam nos erros após a primeira condenação eles poderiam sofrer as penas capitais é muito importante compreender que a igreja católica era o que unia a sociedade ocidental nesta época unindo diferentes monarcas conservando as alianças entre reinos e procurando unir os diferentes povos então qualquer heresia que ameaçasse tudo isso devia ser extirpada pois o que estava em jogo era a sobrevivência da própria civilização ocidental e como muitos padres e bispos começaram a aceitar as doutrinas heréticas a inquisição foi usada para impedir os avanços das novas seitas assim o papa incubiu a ordem dos dominicanos pelo processo inquisitorial já que era necessário que os inquisidores fossem peritos teólogos e juristas algo muito importante que deve ser considerado é que a maioria das informações transmitidas através de filmes documentários e de algumas obras são um completo exagero cujo objetivo é criar um distanciamento das pessoas em relação a própria religião cristã cuidado gente precisamos nos ater aos fatos e não ser instrumentos para a propagação de mentiras muitas atrocidades aconteceram na inquisição e isso é fato não podemos negar porém há relatos que não tem nenhuma comprovação histórica e que muitos dos ditos instrumentos de tortura usados na inquisição foram criados para prejudicar a imagem da igreja já tão abalada apesar dos exageros a história comprova que de todos os lados ergueram-se fogueiras cidades foram tomadas de assalto seus habitantes passados a fio de espada a porcentagem dos que sofriam tortura física era de aproximadamente 10% e a dos condenados a morte cerca de 2% dos casos pode parecer pouco mas é muito não dá pra negar que isso era uma barbárie algo completamente contrário ao espírito cristão ainda que na época medieval fosse comum a aplicação pelo próprio governo da pena de tortura da pena de morte assim como a morte na fogueira não é porque a pena de morte era empregada em todos os sistemas judiciários da Europa que a igreja também deveria empregá-la ainda que somente como último recurso ou em pouquíssimos casos é claro que em comparação com a crueldade e as mutilações que eram normais nos tribunais seculares a inquisição se mostrou menos violenta mas a crueldade terrível em muitos casos acabaram manchando a igreja cristã para sempre pois a inquisição foi funesta a humanidade a religião e a pátria a inquisição ainda existe e o tribunal do santo ofício como foi chamado no início veio a receber já depois de ter mudado de nome mais de uma vez em 1965 o nome de congregação para a doutrina da fé a primeira batalha travada pela inquisição medieval foi exatamente contra os cátaros e as outras heresias já mencionadas a violência da inquisição irritou ainda mais os hereges os missionários e legados papais que foram mandados ao Languedoc como já falei uma região lá no sul da França para converter os extraviados foram desprezados e humilhados somado a isso o legado papal Pierre de Castelnau foi assassinado por uma série de razões e Raimundo VI de Toulouse levou a culpa e foi acusado pelo Papa Inocente III mesmo sem ser o autor do crime o Papa convocou as autoridades seculares francesas para mobilizar exércitos na luta contra os cátaros oferecendo além dos privilégios concedidos para as cruzadas na terra santa a posse das terras para os cruzados que as conquistassem Simão de Monfort Barão de Amuri destacou-se como chefe militar da cruzada e Arnaud Amaury Abade de Cito foi designado o chefe religioso da expedição o financiamento a princípio recaiu nos prelados que deviam detrair das populações das suas dioceses 10% da renda a concentração de tropas aconteceu em Lyon 20 mil cavaleiros mais de 200 mil cidadãos e camponeses sem contar o clero os cruzados travaram a primeira batalha em Béziers uma comuna francesa aproximadamente 8 mil pessoas foram exterminadas na igreja de Madeleine sem levar em conta a sua filiação religiosa o chefe da cruzada Simão de Monfort teria dito matai-os todos Deus reconhecerá os seus terrível não é verdade? é provável que a intenção era instaurar o terror e o pânico para evitar qualquer resistência futura quando chegaram a Carcaçon outra comuna francesa todas as fortalezas e burgos iam capitulando sem oferecer resistência os cruzados foram conquistando várias comunas francesas e após conquistarem Minerv 140 cáturos foram queimados vivos após controlar o leste de Longuedoc Simão de Monfort expandiu seus domínios enforcando Aiméry de Montreal e 80 dos seus cavaleiros a irmã de Aiméry estava grávida e foi apedrejada no fundo de um poço e 400 cátaros foram queimados vivos após isso aconteceu a batalha de Mure em 1213 e mais uma vez os cruzados saíram com a vitória aparentemente a cruzada havia vencido porém três anos depois o Papa Inocenso III faleceu e a batalha voltou a acontecer Simão de Monfort foi derrotado em 1216 e foi morto no circo de Toulouse em 1218 a consequência foi que os cruzados retrocederam até posições similares ao começo da guerra em 1226 o rei da França Luiz VIII tomou as rédeas da cruzada e submeteu a cidade francesa de Avignon três anos depois foi assinado o Tratado de Paris também conhecido como Tratado de Maux que foi um acordo assinado entre o reino da França e o condado de Tolosa que pôs fim às hostilidades entre ambos motivadas pela cruzada albingense o conde de Tolosa se comprometia assim a prestar a sua fidelidade à igreja católica e ao rei da França abandonando o seu apoio aos albingenses e se comprometendo com uma série de indenizações econômicas porém as lutas não terminavam pois apesar da derrota dos senhores feudais o catarismo continuou existindo sendo alvo da inquisição até os últimos combates em 1255 a partir do século XIV o catarismo foi erradicado na França poucos fiéis fugiram da perseguição e foram para a Itália entretanto nesse país foram alvos da inquisição a cruzada albingense que teve o apoio da dinastia capetiana os reis da França na época favoreceu a expansão para o sul das posses da monarquia capetiana e dos seus vassalos formando um novo espaço geopolítico na Europa ocidental enquanto tudo isso acontecia na Europa os estados cristãos da Terra Santa imploravam pela ajuda dos príncipes do ocidente tudo que foi relatado nos ajuda a entender o cenário tenebroso daquela época fica muito mais claro perceber a verdadeira virtude e a grandeza da vaidade humana em todos os seus níveis chegamos ao fim de mais um vídeo deixe o seu comentário o seu like e compartilhe muito esse vídeo em suas demais redes sociais se você deseja contribuir com esse ministério é só fazer um pix de qualquer valor usando o QR Code que está aparecendo agora na tela ou a chave pix que está na tela e na descrição desse vídeo isso vai nos ajudar muito na continuação deste ministério aproveite todo o conteúdo oferecido gratuitamente aqui no canal isso vai fazer toda a diferença em sua caminhada cristã que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo